Música Boa noite, estamos ao vivo, ao vivaço pela TV Tony Bahia Notícias no programa Canta Tarrachio Góspio hoje é sábado, dia 16 de junho de 2018 a TV Tony Bahia Notícias a partir de agora traz para vocês o melhor do louvor boa noite a você, vamos iniciar hoje este sábado maravilhoso com o louvor ali da Vida Mendes, muito obrigado Vida Mendes, interpretação Vida Mendes ouça o Deus me chamar, boa noite a você Isso aqui já é um culto, prestado para ele, já é para ele desde quando nasceu no coração dos organizadores já estava tudo pronto isso já é um culto, só para ele agora eu me desgasto pelo amor do Evangelho alta madrugada já estou em casa, mãe posso Deus me chamar alguém, alguém você está dando muito desculpa para Deus você está dando muito desculpa para Deus você pode gritar bem alto que você vai, grite eu vou, 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 eu vou Aleluia, você vai sair daqui e me peça. Vá para a madrugada, deixa a escravidão para o ar. Ouça o Espírito Santo me chamar para orar. A sua voz do ar, como a sua luz, o seu Deus me chamar. Vá para a madrugada, deixa a escravidão para o ar. Vá para a madrugada, deixa a escravidão para o ar. Vá para a madrugada, deixa a escravidão para o ar. Vá para a madrugada, deixa a escravidão para o ar. Vá para a madrugada, deixa a escravidão para o ar. E que seja só pra você falar e eu ficar ouvindo Mas eu preciso ouvir a tua voz pra ter as diretrizes pra onde ir E que seja simplesmente pelo prazer de ouvir Tua voz não há como me rejeitar Teu te chamando Não há como, despreza, tua presença Eu vou, quem vai? Mas vós sereis minhas testemunhas Não só em Jerusalém, mas nos confins da terra E não só dentro da igreja, mas em cada bairro dessa cidade E não só em Sincerodandas, mas em toda a cidade do estado da Bahia E não só no estado da Bahia, mas em todo o país Não só no estado da Bahia, mas em todo o mundo Uau! Você vê que é bacana na nossa Uau! E não só no estado da Bahia E não só no estado da Bahia E não só no estado da Bahia Aí vocês ouviram o louvor interpretado por Vida Mendes, ex-vocalista de Zezinho Daema, boa noite, Ronaldo Martins, obrigado Floresta, obrigado Gilmara Barbosa, Tomás Américo, Daiane Novaes, muito obrigado a vocês, boa noite a você. Meu muito obrigado a vocês evangélicos e católicos, vocês das igrejas aqui de Barra do Tarrachio, Batista, Ágape, Assembleia de Deus, Ministério de Perus, Missão, Vale do Amor, você católico de todas as igrejas, não só católico como evangélica do Brasil e do mundo. Boa noite a você, esse sábado iniciou o programa aí Canta Tarrachio Góspio com uma grande interpretação da Vida Mendes, Ronaldo Martins, o homem da TV Floresta. Muito obrigado Ronaldo Martins, Cícero Gilson e a todos aí que faz a TV Floresta, a TV que mais cresce no Brasil, essa TV aí é sucesso. Você pode pedir seu louvor, se você for evangélico e quiser cantar, manda pra gente aí, grava um áudio e manda aí para o Zap da TV Tony Bahia Notícias. Vamos, mais uma interpretação com Vida Mendes, é isso aí, agora ouça a Deus me chamar, vamos ouvir agora, Volte a Sonhar. Boa noite pra você. Boa noite pra você. Você diz que não tem jeito não, mas Deus te diz que tudo é você. Você diz que não tem jeito não, mas Deus é você. Sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Você diz eu não posso Você diz eu não aguardo Diz meus sonhos estão perdidos E o que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Ele ainda realiza Ele ainda realiza Pegue, pegue, pegue Ele ainda realiza Volte a sonhar Se a sonhar Se a sonhar Ele ainda realiza sonhos Se a sonhar Se a sonhar Que ele ainda realiza sonhos Se a sonhar Se a sonhar Tudo errado pra você Se está num leito de hospital Ou no chão de uma prisão A tempo de chorar A tempo de sorrir Deus é senhor do vento Ele ainda realiza, realiza, realiza O samba não Não nos mostraga O samba não Eu não tenho sons O samba não Só um surfador de pesada O samba não Mais um louvor aí, é a interpretação ali da Vida Mendes, para quem não sabe, ela é ex-vocalista de Zezinho Daema, Agora Canta Música Róspio, esteve aqui no último dia 13, ali o aniversário da nova Barra do Carrachio de 30 anos. Olha, eu vou mandar um abraço aí para, especial para a cidade de Xorroxó, Bahia, receba aí um abraço da TV Tony Bahia, todos xorroxóenses, em especial a Tomás Américo Júnior, o Tomás é uma grande figura aí da cidade de Xorroxó, sempre vem apoiando o esporte amador, ali também na cultura, na saúde, sempre que precisam, bate ali no supermercado Armazém, né? Armazém ali, e ele está sempre ajudando. Tomás Américo, aquele abraço a você, todos seus familiares, que Deus continue iluminando, não só a sua pessoa, mas como todos da cidade de Xorroxó, Bahia. Ronaldo Martins, aquele abraço a todos que estão curtindo a TV Tony Bahia, no programa Canta Tarrachio Gospel. Vamos com mais um louvor, você pode pedir o seu louvor, o programa hoje só é música gospel, música evangélica. Portanto, mande o seu louvor, peça, digite aí embaixo, Tony Bahia, eu quero ouvir tal louvor, a gente manda, mas eu sei cantar, então manda um áudio aí para o zap da TV Tony Bahia, a gente passa aqui com maior alegria. Vamos ouvir agora um lindo louvor, mais um. Leandro Bode, Deus e eu, pra você. 18 horas e 25 minutos, lindo louvor, somente pra você. Muito obrigado, Deus, por mais um programa, ao vivo, ao me base. Não conte meus maiores sonhos a mim, não mostre sua ferida para quem não tem. Remédio pra curar e forças para te erguer. O quê? Não, não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é tua altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram, são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram, pare, por aqui eu não falei. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse, vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir. Ele disse, Leandro, consiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dEle para mim são muito maiores que os meus. E agora? Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar na sorte. Só ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje, é Deus e eu. E mais um eu. O lugar de rasga a alma é na presença de Deus. Não desabafa no Facebook, não. Faz o Mateus 6 de 6, dizendo no quarto. Feche a porta e conta tudo pra Ele. Conta em segredo. Porque publicamente Ele vai te honrar. E hoje, hoje eu sou uma criança animada. Não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu pai. Eu conto. Eu vou chorar pra Deus. Vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto. E ficar a sorte com Deus. Só ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Que lindo louvor aí de Leandro Borges. Deus e eu ao vivo, ao vivaço. Vamos com mais um louvor a pedido dele. Ronaldo Martins, da TV Floresta. A TV que mais cresce no Brasil. Aquele abraço, Ronaldo Martins. Vamos aí com Aline Barros. A casa do pai. Pra você, Ronaldo Martins. Receba um abraço da TV Tony Bahia Notícias. Pra você. Ao vivo, ao vivaço. A TV que mais cresce no Brasil. Tudo que possa imaginar. Não quero ser. Só apenas o teu céu. Quero atrair. Teu olhar, amor, Senhor. Eu tenho a ti. Como um filho que se ama. Tudo que eu quero. Tudo que eu quero. É estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Não quero parcer. Amor, meu. E eu sou verdade, e eu sou verdade, e por fora de ti. Conhece que tu sabes o que eu preciso, antes de te falar. E eu sou verdade, e porscenes que tu sabes o que eu penso, antes de te falar. E eu sou verdade, e eu sou verdade, e eu sou verdade, e eu sou verdade, e eu sou verdade. Amém. 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 Lindo louvor aí a casa do pai com Aline Barros pra você. Aí foi um pedido especial dele, Ronaldo Martins, TV Flaresta. Muito obrigado, Ronaldo. Aquilo abraço pra você. É um cara que o Tony Bahia tem o maior respeito por ele, né? Porque é um cara que sempre vem abrindo aí as portas pra TV Tony Bahia Notícias. Eu mando um abraço para a Expedita. Muito obrigado a você, Expedita. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Peça o seu louvor. A TV Tony Bahia Notícias passa pra você. Essa é pra você. Escudo, voz da verdade. Peça o seu louvor. TV Tony Bahia Notícias ao vivo. Ao vivaço. Por toda a minha vida. O Senhor te louvarei, pois meu póligo é a sua vida. E nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz. É mais forte do que o velho. E me tira dessa cova. E me leva a um cérebro. Já me soube, né? É mais forte do que o velho. O vento forte que passou. Já me dito é tudo serio. Mas Tua voz me acalmou Todas as rodas em as estrelas E ao parar os Teus limites Eu me sinto vão de Tu No Teu colo alto e sul Não há pergou Nem contas E se feste em diante da Tua voz E ao ar doente Nem contas E se fiquem em pé diante do ar E a tempestade E a calma Na volta que Ele me cunhou Pois Tua palavra É cura 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 E se feste em diante da Tua voz E ao ar doente Amém. 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 Aí vocês ouviram muitos louvores aqui no programa Canta Carrachio Góspio Neste sábado, dia 16 de junho de 2018 Muito obrigado, Eugênio Cedês Obrigado, Cabrobó Eugênio Cedês aí, né? O moral de Cabrobó Muito obrigado a você Todos que fazem aí Eugênio Cedês aqui, é verdade Eu estive com ele ontem e hoje na cidade de Cabrobó Esse é moral Eugênio Cedês Esse é moral Eugênio, muito obrigado aí por você estar aqui ao vivo Ao vivaço pela TV Tony Bahia Notícias Querendo aí, procurem o Eugênio Cedês O moral de Cabrobó Ele não tem só CDs Ele vende ali outras novidades E inclusive, né Eugênio Ele manda aí o hino de Marcos Antônio Olha aí, ele quer o Marcos Antônio Mandar o hino aí para o Eugênio Marcos Antônio aí, um lindo louvor É, inclusive, o Tony Bahia É, está aí com a camisa da Argentina É isso aí, patrocinada aí Pelo Eugênio Cedês O moral de Cabrobó Ele pediu E vamos ouvir aqui É, o Marcos Antônio Que grande louvor Vamos ouvir Marcos Antônio Para você Eugênio Muito obrigado a você E a todos os Cabrobóenses TV Tony Bahia Notícias Ao vivo Ao vivaço Boa noite, Tarragio Boa noite, Brasil 18 horas e 50 minutos Minutos Quase sempre quando abatida Eu me encontro Me refugiar de pressa eu vou ao pé da cruz E de lá com a vitória certa eu me levanto Sem resposta o aflito nunca adora de Jesus Inimidos teus não sabem qual o meu segredo Ou é de que forma eu sempre sou um vencedor Apesar dos meus fracassos muitos deles não sabidos Conhecendo sem detalhes pelo meu Senhor Se julgar e condenar por meus olhos Pois se eu derrotado eu já estaria e assim seria Ainda bem que me conhece timamente É o teu Deus E apesar de tudo estar comigo todo dia Ainda bem que me conhece timamente É o teu Deus E apesar de tudo estar comigo todo dia Ainda bem que me conhece timamente 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 É preciso às vezes pra subir Esquecer primeiro E os caminhos não esquece E os caminhos não esquece timamente E os caminhos não esquece timamente O meu Senhor E o meu Senhor E os caminhos não esquece timamente E da minha mulher, sentindo a mente, é o meu Deus E apesar de tudo estar comigo todo dia E julgar de todo lado, eu não sou, eu fosse eu Derrota a Deus, já estaria, sim, seria E da minha mulher, sentindo a mente, é o meu Deus E apesar de tudo estar comigo todo dia E apesar de tudo estar comigo todo dia Aí vocês ouviram a última, o último louvor do programa Canta Tarrachio Gospel, Marcos Antônio É a música aí, apesar de tudo Eu agradeço a você aí por ficar até agora aqui na TV Tony Bahia Notícias Estamos chegando mais no final do programa Canta Tarrachio Gospel Que peninha, mas como tudo Um dia vai acabar, o programa chega ao final Eu venho através de Deus agradecer ao próprio Deus Por mais um programa realizado neste sábado maravilhoso Deus, muito obrigado por me dar forças Me dar coragem para estar aqui todos os dias Seja no programa Canta Tarrachio Gospel Como no Giro de Notícias e no programa Momento Esportivo Eu agradeço ao Pai Eterno Muito obrigado Deus E peço a vocês que estão nos assistindo Visite as igrejas evangélicas Não estou mandando você ser evangélico, ser crente Visite e deixe que Deus é quem faz o trabalho TV Tony Bahia Notícias Vai ficando por aqui no programa Canta Tarrachio Gospel Boa noite Tarrachio Boa noite meu Brasil Tchau